Olá, pessoas queridas! Estamos aqui com o Alto Astral, com Dinha Lopes. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Ah, nem sei, né? Quantas? Nossa, milhares! Dependeram da idade da pessoa que está me assistindo. Quantas pessoas já passaram pela nossa vida? Algumas marcaram demais, outras passaram pela nossa vida. Todas foram importantes, tenho a certeza disso. Mas há cinco tipos de pessoa que você deve apreciar. E eu vou falar para você quais são. São aquelas que se preocupam com você. Sabe aquelas pessoas que estão sempre perguntando, oi, como vai? Tudo bem? Dando uma ligadinha, né? Se faz tempo que não se vê. Você está bem? Essas são pessoas que se preocupam com você. Segundo tipo de pessoa, as pessoas que querem te ver bem. Tem pessoas que estão sempre querendo te ver bem. E a gente sente isso no olhar, nas palavras, na dedicação. Tem pessoas na alegria de ver a gente feliz. Tem pessoas que querem nos ver bem. Sabia disso? Outro tipo de pessoa que você sempre deve apreciar. As pessoas que te corrigem. Às vezes a gente fica até meio bravo, né? Quando as pessoas querem nos corrigir. Mas é porque elas querem o nosso bem. Se a gente está fazendo algo de errado e não está percebendo, elas querem nos orientar. Então, esse tipo de pessoa a gente deve apreciar. Se ela está me corrigindo, é porque ela me quer bem. Ela não quer que eu erre. Então, vamos olhar de maneira diferente também para essas pessoas. Outro tipo de pessoa, a que estão contigo nos momentos bons e nos momentos não tão bons. Porque tem aquelas pessoas que estão com a gente na hora da festa, na hora da alegria, na hora do divertimento. Tem. Tem aquelas pessoas também que estão com a gente nos momentos que não são bons. No momento de dificuldade, dificuldade financeira, principalmente, né? Quantas pessoas falam assim, hum, acho que vai me pedir dinheiro emprestado. Estou fora. Não é bem assim, gente? Mas não é só na parte material, não, que eu estou falando. Então, os momentos bons e os momentos não tão bons, os momentos ruins, aquelas pessoas que estão sempre com vocês, são pessoas que você deve sempre apreciar e querer por perto. E a quinta, a quinta tipo de pessoas que você deve apreciar, aquelas que te dizem a verdade. Aquelas são autoastral, mesmo que aquela verdade vá doer um pouquinho. Mas faz parte, gente. São pessoas que devem estar sempre presente. Tchau! 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 Tchau!